Fala galera, aqui é o Gilson Ribeiro, mais conhecido como Gilsona Maioura. Hoje trago pra vocês o vídeo do bailado do casal da Unidos de Vila Isabel 2019 em Saio na Quadra. Mas antes de você assistir esse vídeo, se você não for inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho pra receber as notificações e dê um like de positivo, meu amor, porque... sou próspera. Agora é com vocês. Beijos. Beijos. Beijos.